Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Olha, quando eu digo que a participação da população é importante, a gente sempre leva ao pé da nota. Você já imaginou ter um vizinho com 10 denúncias? O Disque Denúncia Unificado, o DDU. É isso, 10. E o pessoal da 92 CIA hoje fez aí uma checagem na rua Alberto Marques, inclusive o local aqui no bairro Presidente Rússio, onde já ocorreu aí um homicídio, no qual a nossa equipe já esteve lá e fez essa matéria. Os policiais foram lá e prenderam uma tacada só, Jean Eustáquio e o Luiz Carlos, que se encontram aqui na companhia e serão apresentados à 16ª. Cabo Rios, essa questão do DDU é muito importante, porque o vizinho liga, olha, aqui é o vizinho, não quero me identificar, fica no anonimato, mas coopera com os policiais. Isso, isso é questão de segurança, para as pessoas estarem ajudando a gente a estar pegando esses infratores aí e deter eles. No caso especificamente, Jean Eustáquio, ele foi encontrado com aquela droga? Não, a droga foi encontrada com o Luiz Carlos. Luiz Carlos, no caso, ele é o usuário? Isso, ele é o usuário. Jean mora lá no local lá, que é impróprio, local, uma moradia imprópria para o ser humano morar. Então, lá há várias denúncias de uso, venda, teve uma ocorrência de homicídio no local e assim a gente tem sempre ali monitorando a residência lá e acabamos pegando esse senhor aí, o senhor Luiz Carlos. Só para o telespectador entender, o Luiz Carlos é o comprador, no caso Jean, o vendedor? Isso, foi confirmado isso através do dinheiro que estava em posse dele e não conseguimos encontrar mais drogas, mas de acordo com o nosso comando, o novo comando, tolerância zero. Como foi a situação lá hoje? Explica para a gente. Para pegar eles, sei de onde eles vêm e falar que jogaram, porque tem denúncias sobre mim, né? Pois é, estas denúncias, o pessoal implicou com você para chegar a te denunciar como traficante? Nada, isso ali entra e sai gente ali, beber pinga, fumar grato, tudo lá.